Guajajaras Estupis Todos no chão A parede das ruas Não devolveu os abismos Que se roubou Horizonte perdido No meio da saura Cresceu arraial Arraial Passa bonde, passa boiada Passa trator, avião Ruas e reis Guajajaras, Tamóios, Tapuias Tupinambás, Aimorés Todos no chão A cidade plantou No coração tantos nomes De quem morreu Horizonte perdido No meio da saura Cresceu arraial Arraial Passa bonde, passa boiada Passa trator, avião Ruas e reis Guajajaras, Tamóios, Tapuias E as Tupinambás, Aimorés Todos no chão A cidade plantou No coração Tantos nomes de quem morreu Horizonte perdido No meio da saura Cresceu arraial No meio da saura Sim, pede Dim오 Góli doping Para ela, para ela, para ela